Identificar o falso profeta. O falso profeta é fácil identificar-se. O falso profeta, ele usa o dinheiro dos dízimos, usa o dinheiro do seu povo e abre sua empresa de moto para ter duas empresas. Quer dizer, a igreja dele é a primeira empresa e a empresa de moto é a segunda empresa. Essa é a própria empresa de moto. É como branqueamento de capitais. É como certos terroristas, outras pessoas que fazem... É uma forma da pessoa falar que não olha. É o trabalho. Mas agora você trabalhou antes de você ser pastor, você criou esta mesma empresa antes de ser pastor, você criou essa empresa e depois de você se tornar pastor. É com o dinheiro dos dízimos e dinheiro dos seus fiéis que você abriu esta empresa. Por isso que agora há muitos pastores que estão abrindo de ouro, estão a ter frutas de aviões, eles enriquecem-se com os dízimos. Estão com frutas de aviões? Sim, frutas de aviões, frutas de carro, esses de carro, não sei mais quanto. Conhece hoje? Não é necessário conhecer, isso é uma realidade. Isso é necessário você conhecer? Isso é uma realidade. Isso é descoce isso? Então você tem que ser de ouro. Descoce isso? Isso é uma realidade. Então, este é o falso profeta. E o que o falso profeta diz? Vem. Mateus capítulo 4, 20 e 24. Segundo as Tessalonesenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Quer dizer, fora disso, ele não está a fazer nada. Jesus foi claro que os falsos viriam com milagres e prodígios. E se possível, enganariam os ateus escolhidos. Um falso profeta, ele publicita milagres. Se as pessoas vão ter que lhe seguir, é porque descobriram que não. Ali naquela igreja, tem aquela doença que foi curada. Não, porque as pessoas não buscam pela salvação. As pessoas querem cura. Nos hospitais, há pessoas que lutam com a morte. Lutam com a morte. Se eu estou a dizer assim, os fatos profetas, a única coisa que eles sabem é publicitar seus milagres. Porque a Bíblia foi clara. Que os falsos viriam com milagres e prodígios. E o que eles fazem? E o que eles têm? Mesmo se hoje alguém segue... É de Irmã Macedo. O Vladimir Santiago. Você sabe o que é porquê de quem? É milagres. É porque ele está a curar. É? Quer dizer, mesmo se um curandero também tiver a curar muito. Vamos lhe seguir também mesmo. E se ele ainda pegar a Bíblia e abrir uma igreja, ou mesmo os profetas que nós acabamos de ter... Alguém, por exemplo, vai lá na Nigéria, ou no Congo, ou onde um pai dele espiritual, conforme eles chamam, lhe mete boas unções. Vem com bom milagre. Ele, em pouco tempo, aqui em Angola, vai ter igreja cheia. Porque as pessoas estão à busca de milagres e nos hospitais. As pessoas lutam com a morte nos hospitais. As pessoas lutam para poder queimar. Agora, quando depois ele e ele são curados, pensa que é para quê? Pensa que é para ele mudar já a vida dele, que ele tem outra hora. Vai continuar com a mesma vida. As pessoas gostam de algo imediato. Algo assim, rápido. Mesmo o profeta Kako Flippi diz que você não pode receber presente de alguém porque Deus fez algo na sua vida através de você. Ok? Não se pode receber presente de alguém porque Deus fez algo na sua vida. É como se ele estivesse a se pagar. Deus proíbe isso. Deus condena isso. Mesmo você vê que agora, mesmo esses pastores têm escritório. O profeta Kako Flippi diz que um pastor que tem escritório é um demônio. Não é normal um pastor ter escritório. Se o pastor tem escritório, pastor é escritório para para quê? Se o pastor quer, quer ter escritório, abandona o seu ofício de pastor, ok? E vai trabalhar, vai estudar. Mesmo aqui o B.M. Samuel, ele estudou teologia. Isso já lhe faz de ser um falso profeta. Estudar teologia... Toda pessoa que estuda teologia é um cérebro do diabo. Então, Deus... A teologia é uma ciência que tem origem no inferno. Não com quem? A teologia é uma ciência que tem origem no inferno. A palavra grega teo significa Deus. Elogia significa estudo. Por definição, a teologia é o conjunto de conhecimentos adquiridos por meio da inteligência. Enquanto que a palavra de Deus são as verdades reveladas. Agora, você for estudar teologia, vai subir ao público, vai vir orar. Oh, Deus, que você me apaga e você fala por meio de mim. Então, se você sabe que Deus pode falar por meio de ti, vamos fazer o quê na escola pastoral? Vamos fazer o quê na teologia? Você vê? Todos que... E mesmo... Essas... 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 Essas dito... Essas dito que estão te dando à teologia... Sabe o que é que eles estão te dando à teologia? Onde tem? Tenho em mente para não fechar na realidade. Ok. Ok. Fla, Fla, Podcast, Podcast.